Olá, caicoenses. Hoje demos entrada num requerimento extremamente importante no sentido de colocarmos os profissionais do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, como grupo prioritário no sistema de imunização contra a Covid-19 aqui no município de Caicó. Então, durante a semana, vamos manter conversações junto à Secretaria de Saúde e ao Poder Executivo, no sentido de encontrarmos caminho para viabilizar o mais rápido possível a vacinação desses profissionais, uma vez que muitos deles estão na linha de frente do combate à Covid-19, estão em estabelecimentos hospitalares e precisam dessa proteção. Então, mais uma vez, reiteramos o nosso compromisso com todos aqueles que fazem o município de Caicó, que é a classe trabalhadora, e qualquer demanda, mais uma vez, reiteramos, mande para o nosso gabinete virtual, que nós viabilizaremos através de requerimentos, projetos de leis ou indicações, para que a gente possa melhorar gradativamente a qualidade de vida dos nossos munícipes. Legenda Adriana Zanotto